Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vamos a mais uma videoaula avançada aí com a metodologia Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br para ficar por dentro exatamente no momento que uma nova videoaula é colocada no YouTube. Então, você vem no nosso site aqui, vai em newsletter, coloca seu e-mail, clique em cadastrar. Ou você vem no YouTube aqui e você se cadastra pelo YouTube. Todo dia uma nova videoaula com conhecimentos avançados gratuitamente. Tá pessoal, nosso objetivo aí é realmente ajudar vocês. Então vamos lá pessoal. Hoje aí no mercado financeiro, na Bovespa, a tendência inicialmente estava de alta. Nós temos aqui a média móvel exponencial 8.9, a azul, a média móvel exponencial 21, a vermelha. Veja que na média 8.9, como ela é um indicador científico que demonstra a tendência do mercado, e eu já falei isso em vários vídeos anteriores, vocês podem assistir. Quando o preço está acima da 8.9, a tendência é de alta. Veja que está acima da 8.9. Veja que só compensa comprar aqui, não compensa vender. Está abaixo da 8.9. Veja que abaixo da 8.9 dá sinais de venda e nós temos movimentações do preço com muito maior amplitude para baixo do que para cima. Porque em uma tendência o preço vai fazer zigue-zague, mas em uma tendência de baixo a onda de baixo vai ser muito maior do que a onda de alta, no zigue-zague que o mercado vai fazer. Então veja que abaixo da 8.9, claramente a tendência é de baixa. Então pessoal, não é necessário você analisar a teoria de down, não é necessário você analisar topos e fundos, não é necessário você analisar nada. Só coloca a média móvel exponencial 8.9 e quando está abaixo dela a tendência é de baixa, quando está acima dela a tendência é de alta. Então pessoal, é um trade system rápido e cientificamente comprovado. A média 8.9 manda na tendência de qualquer gráfico. Você só precisa dela para determinar a tendência do mercado. Então acho que isso aí é o conhecimento mais avançado que eu posso estar contribuindo com todo mundo. Para ajudar todo mundo a entender melhor o mercado. Muito bem, então hoje a gente viu que estava acima da 8.9 Próximo dela no nosso trade system quando o preço está próximo da 8.9 E acima dela é um ponto de compra. É um lugar de suporte ideal para estar comprando e supostamente e com alta probabilidade ao final da onda C do fractal do mercado. Que é explicado na teoria fractal dos nossos DVDs Trader Profissional Avançado. Então veja que aqui deu um sinal de compra. Nesse candle aqui no rompimento da máxima dele foi a entrada. E um centavo abaixo da mínima desse candle seria o stop. Então nosso risco ficaria limitado aí. Mas veja que nós estamos com 0.44% de risco. Nosso maneiro de risco para day trade é 0.3%. Então eu tive que entrar com menos capital. Foi com 1.800 ações ao invés de entrar com 2.500 que é o que eu entro. 1.800 ações. Nós fomos estopados. Então eu revelo quando eu perco. Eu não sou como um analista de mercado e outros professores de análise técnica que só dizem e colocam um vídeo no YouTube quando ganham. Aqui eu mostro a realidade da metodologia todo dia. O que você vai estar ganhando e o que você vai estar perdendo. E no final eu consigo mostrar que pela minha metodologia. Se ela for seguida com disciplina. Você sempre vai estar perdendo pouco. Das vezes que você erra. Hoje eu errei. Hoje o método errou e ele vai errar. E qualquer método no mundo erra. Mas eu perdi 0.3%. Inclusive eu respeitei o maneiro de risco. Embora o risco esteja de 0.44%, eu entrei com 0.3% segundo a técnica de maneiro de risco inteligente. Que eu ensino no curso Trader Profissional Avançado. E o Trade System falha também. Ele falhou e eu tomei esse top. Mas eu estou com o meu prejuízo limitado aqui. Certo? E isso aí foi mais um dia que eu perdi. Então agora pessoal, eu vou estar mostrando aqui. A gente viu. A gente sabe que a gente não pode operar contra a média 8.9%. E muita gente no gráfico de 1 minuto, muitos alunos meus, viram que no gráfico de 1 minuto, na média 21 dos 5 minutos, está dando um sinal de venda. Mas está operando contra a média 8.9%. Certo? E eu não posso operar contra a média 8.9% do gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu estou operando. Que é a tendência que eu estou operando. No entanto, a gente viu aqui que no 1 minuto, a gente viu claramente que deu um sinal bonito de venda. Aqui deu um sinal bonito de venda e deu 1% de variação. Porém, eu não posso estar operando, porque veja que a média 8.9% do gráfico de 5 minutos, pela análise fractal, que é uma técnica científica, também a gente está analisando o mercado como fractal. Vamos colocar aqui a média 3.77%, que é a média 8.9% dos 5 minutos. 3.77%, são fatores científicos, são fractais científicos que combinados funcionam e você consegue dominar o mercado. Então veja que o sinal de venda na média 21, que é a 8.9% do 1 minuto, segundo o método de análise fractal, nós temos aqui operando contra a média 8.9% dos 5 minutos, que no 1 minuto é a média 3.77%. Então, olha só, a gente está operando contra essa média e a gente não pode estar operando contra essa média, a gente tem que estar operando sempre a favor dessa média. Como vai acontecer aqui, aqui tem a média 3.77%, beleza, o preço está acima da 3.77%, que é a 8.9% dos 5 minutos. E eu estou operando a tendência dos 5 minutos, então acima da 8.9% é a tendência de alta, então eu vou operar comprado. Só que aqui, por exemplo, deu um sinal de compra na 21, só que está abaixo da 8.9% lá dos 5 minutos, que é a 3.77%, que é essa média cinza. Então eu não posso estar operando contra, então nós temos sinais ambíguos, pessoal. Então por isso que eu não fiz essas operações, tá? E essa operação aqui também, porque foi ambíguo. Então, pessoal, isso aí para mostrar para vocês que se fosse um analista de mercado, se fosse outras pessoas, eles iriam dizer, olha, aqui deu um sinal, eu ganhei 1%. Aqui eu digo a verdade, tá? A disciplina do Trade System é essa, tá? Indicou consolidação e quando o gráfico está andando, é diferente de ficar olhando o gráfico parado agora. Eu fiz as operações, o gráfico estava andando, eu estava com um buco de ofertas, com várias compras e vendas, ofertas aqui no mercado. E isso é mais difícil, quando o mercado está andando. E claramente estava ambíguo, estava consolidado, porque um tempo gráfico de 5 minutos estava indicando tendência de alta ainda, e aqui está indicando tendência de baixa. Então deu certo essa operação? Deu, mas na maioria das vezes não dá certo, quando você tem essa configuração. Então estatisticamente é provado que quando nós temos essa configuração, quando a média 8.9 dos 5 minutos, que é a 3.77 do 1 minuto, que é essa cinza, o preço está acima dela, indicando tendência de alta. Mas no 1 minuto, a média 8.9, que corresponde à média 21 dos 5 minutos, está dando um sinal de venda, eu estou operando contra a tendência dos 5 minutos. E estatisticamente, quando dá sinais assim, geralmente são sinais ruins, a tendência, ela tende a ser ruim, ela tende a consolidar. Então hoje deu certo, tá? Mas estatisticamente não dá certo na maioria das vezes. E eu vou operar o quê? Vou operar em situações do mercado que estatisticamente dá certo na maioria das vezes. Então eu não operei, fui disciplinado. E tomei stop por isso e perdi lucro por isso. Hoje eu perdi o lucro, mas se eu for operar nessas situações sempre, eu vou estar perdendo, porque a maioria das vezes vai dar errado, certo? Vou estar perdendo, então, o dinheiro tomando stop. Então eu não operei, para mostrar para vocês que realmente isso acontece. Então veja que aqui deu outro sinal de venda. Agora sim, eu tenho a média 3.77, que é a média 8.9 do 5 minutos. O preço aqui nessa região está em tendência de baixa, porque está abaixo da 8.9 dos 5 minutos, que é a 3.77 do 1 minuto, que é essa média cinza. E a média 8.9 aqui do 1 minuto, que é essa azul, ela é a 21 dos 5 minutos. E está dando sinal de venda pela análise fractal. Então, beleza, estou a favor da tendência. Só que não deu certo e a gente errou, o método falhou, porque falha, o mercado faz o que ele quiser, é tudo probabilidade. Porém, aqui veja que nós tivemos um risco aqui de 0.14%. Então é duas vezes menor do que o nosso manejo de risco, que é 0.3%. Então nós entramos um X vírgula alguma coisa alavancado, que deu para entrar mais um pouco. Então a gente entrou aí com, ao invés de entrar com 2.500, nós entramos com 6.000 ações, vendido a 36.36. Nós temos aqui esse candle que está abaixo da média 8.9. No rompimento dessa mínima, seria o sinal de venda. Porém, se faz um candle e ele fecha e ele fica entre esse candle, também podemos considerar no rompimento da mínima desse candle aqui como um sinal de venda. Deixa eu voltar lá. No rompimento da mínima desse candle foi um sinal de venda e eu coloquei o stop na máxima desse candle que está abaixo e próximo da 8.9. Esse é o sinal de compra, de venda do trade system, de entrada do trade system. E entramos a alavancar utilizando a técnica de alavancagem inteligente. Sendo que no gráfico de 5 minutos, utilizando a técnica de análise fractal, nós estamos antecipando o sinal de venda que vai dar nos 5 minutos. Porém, no 1 minuto, como ele é um gráfico pequenininho, o risco vai ser menor do que o sinal de venda do gráfico de 5 minutos. Então, pessoal, o método de position trade e swing trade em gráficos maiores é a mesma coisa que esse método. Você vai operar o gráfico semanal? Beleza. Você vai utilizar a mesma metodologia que eu estou utilizando nos 5 minutos aqui. Só que aqui eu utilizo os 5 minutos e para análise fractal e entrada, diminuindo o risco, entrando pelo fractal inferior, que é o 1 minuto, eu vou entrar pelo 1 minuto e vou estar operando a tendência dos 5 minutos já, operando no semanal, eu vou estar entrando no diário. Vou estar fazendo as operações e entrando pelo gráfico diário. É a mesma coisa. Aqui a gente tomou stop. Nós estávamos no alavancado, mas mesmo alavancado, eu perdi 0,3%. Na primeira operação, eu perdi 0,3% também. E eu entrei com menos capital. Olha o respeito do maneiro de risco aí, pessoal. Olha o respeito do maneiro de risco aí. Olha a disciplina aí para vocês, alunos aí novos e tal, que inclusive me mandaram e-mail aí, muitos alunos mandando e-mail para mim, falando que estava fazendo outras coisas, que não era a disciplina ensinada no Trade System. Olha a disciplina aí, respeitando o maneiro de risco. aqui nessa segunda operação, eu tive chance de alavancar mais e alavanquei mais, porque o risco estava menor, utilizando a técnica de análise fractal. Mesmo alavancado 1,2%, 1,2x, eu continuei perdendo 0,3%. Mas se eu ganhasse 1%, se eu ganhasse apenas 1% na tendência, pessoal, seria 2% sobre 100% do capital. Entendeu? É isso que o George Soros faz. Quando ele tem um risco pequeno, ele entra alavancado mesmo. De modo que respeite o maneiro de risco dele, de modo que respeite o risco máximo que ele aceita por operação. Tem que alavancar, mas tem a hora de alavancar. Aqui eu não alavanquei na primeira operação, entrei com menos capital. Mas na segunda operação, eu já entrei com mais capital. Então, eu perdi. E hoje, como eu faço no máximo duas operações, no máximo três operações por dia, e como aqui também, nessa operação, já era meio dia e 12, e eu poderia ficar operando até 1,30, mas eu realmente gosto de perder no máximo duas vezes. Porque geralmente, do início, desde as 10 da manhã até a 1,30 da tarde, geralmente eu acerto pelo menos uma operação. E se eu erro uma com 0,3% e outra eu ganho alavancada, ou ganho no break-even alavancada, eu acabo ficando com bom lucro. Como eu tenho mostrado todo dia aí nas videoaulas, mas infelizmente hoje, eu perdi duas e decidi parar. Então, 0,6% negativo hoje. Porém, demonstrando aqui para vocês que quando eu perco, eu perco pouco. E quando eu ganho, eu ganho muito. Quando eu erro, eu perco pouco. E quando eu acerto, eu ganho muito. E essa é a ideia, pessoal. O meu método é bom. Ele é excelente. Ele é poderoso. Mas se você alavancar na hora errada, se eu alavancasse nessas duas operações mais do que eu devia, arriscando, por exemplo, 1% do capital, eu já estava com 2% negativo. Quem disse que eu vou ganhar nas próximas operações? Eu não sei. Pode ser que essa semana inteira a gente tenha falhas aí no trade system, porque todo trade system tem falhas. Mas eu sempre vou estar perdendo 0,3%, sendo que eu me arrisco, em muitos casos, entrando alavancado, onde a minha probabilidade de ganho é dobrada, triplicada. A minha probabilidade de lucro, caso eu tenha, ela é dobrada, triplicada, quadriplicada. Certo? Então, eu vou estar perdendo 0,3% toda vez, mas quando eu ganho, eu ganho um absurdo. 2%, 3% em um único dia. Então, eu recupero tudo. E esse é o grande segredo, que vocês têm que aprender isso. Vocês têm que colocar isso na mente de vocês. É mais fácil você perder na bolsa do que ganhar. Então, você tem que estar... Quando você perde, você tem que usar técnicas que você perde pouco. E quando você ganha, você acerta, você tem que usar técnicas que permitam que você ganhe bem. maximizando retornos na tendência e, principalmente, usando métodos de alavancagem que mantenham o seu risco, do manejo de risco, como a minha técnica de alavancagem inteligente, mas que também maximiza os retornos pela alavancagem. Então, pessoal, hoje foi a aula de hoje sobre a metodologia Trend Follow Expert. Vou estar demonstrando uma operação aqui, basicamente, porque o nosso tempo já está acabando aqui do... utilizando no Forex a metodologia Reversion Profits. Então, a gente vem aqui, pessoal, no gráfico desses 5 minutos e a gente checa que o preço estava abaixo da média móvel exponencial 8,9. Aqui deu um sinal de venda e eu tomei stop. Estava bem alavancado aqui porque o risco era pequeno. A gente tomou o stop aqui, só que logo no stop já deu outro sinal de venda. Então, eu entrei vendido aqui. Então, veja que o preço foi fazendo topos e fundos descendentes. Quando fez essa movimentação grande aqui, como estatístico no mercado, que quando faz uma onda, independente da tendência, o preço vai retornar contra essa onda e ele retorna cerca... Estatisticamente, ele retorna cerca de 50% a 75% do movimento. E 75% do movimento aí, 50%, 70% do movimento, se voltasse, pegaria no... Pegaria aqui no break-even caso eu pegasse o stop daqui e colocasse aqui. Por isso que eu não coloquei. Porque pegou. Contando essa onda aqui, a gente viu que 80%, 75% pegaria aqui. Daí, quando fez esse novo rompimento aqui, daí sim, eu peguei o stop que estava aqui em cima, porque eu entrei no rompimento na mínima do Kendo, que está abaixo da 8,9 e um tipi acima da máxima do Kendo, que está abaixo da 8,9 e próximo dela, eu coloquei o stop. O start de compra, porque é uma operação vendida. Então, no rompimento aqui, no rompimento desse fundo, a gente tem um topo confirmado. Então, eu já peguei o meu break-even, o meu stop e passei para cá. Que, inclusive, é exatamente quase próximo aqui desse topo confirmado. Então, veja aqui. Aqui é o outline inferior, que é o nosso ponto de saída operacional e o preço não chegou até aqui. Daí, ele voltou e deu um stop aqui na gente. Ele voltou e deu um stop aqui na gente e eu saí no 0x0. Certo? Daí, depois o preço voltou e agora deu outro sinal de evento. Então, eu entrei vendido, utilizei as técnicas de alavancagem inteligente também. No rompimento da mínima desse Kendo aqui, eu entrei vendido, coloquei o stop, um pip acima do Kendo que está abaixo e próximo da 8,9. No rompimento da mínima do Kendo que está abaixo da 8,9 eu entrei vendido. Veja que quando quando eu fiz esse pivô de baixo, ou seja, no rompimento desse fundo, eu já peguei o meu stop que estava aqui e coloquei aqui. E veja que aqui nós temos a wallline inferior, que é o nosso ponto de saída. Veja que aqui o preço bateu na wallline inferior, fez novo fundo e a Proficy Line também fez novo fundo. Aqui fez um fundo menor do que o anterior e a Proficy Line também fez um fundo menor do que o fundo anterior. Ou melhor, aqui fez um fundo maior do que o anterior e aqui também fez um fundo maior do que o anterior na Proficy Line. Mas o problema aqui, pessoal, é que veja a altura maior desse fundo com relação a esse e compare com isso aqui. Esse fundo está muito mais alto do que esse em relação a esse fundo mais alto do que esse. então é uma divergência quando nós tivemos esse candle aqui de indefinição, então a gente saiu da operação. Então veja que quando eu perdi eu perco um pouquinho, perdi micharia aqui, perdi micharia aqui, mas quando eu ganho eu ganho um absurdo. E aqui também eu entrei alavancado porque no Forks os riscos das operações são bem menores e dá para você alavancar geralmente. Mas tem também toda uma técnica de alavancagem inteligente que eu ensino no curso. Então hoje a gente terminou positivo também com uma operação que a gente acertou porque a segunda a gente não conseguiu a gente quase acertou mas o preço ele voltou aqui e foi isso pessoal. Então mais uma vez demonstrando a eficiência da metodologia Reversion Profits se você segui-la com disciplina com certeza você também vai estar tendo grandes lucros no Forks ou na Bolsa de Valores mas na Bolsa de Valores eu gosto de usar a Trend Follow Expert porque eu acho que ela permite análise fractal e por isso eu acho ela muito mais poderosa. Então pessoal é isso aí muito obrigado um abraço.